Na aula de hoje vamos ter essas duas Essa com plástico cristal E essa segunda aqui que foi feita num brim O material estampado que achamos lindíssimo E agora nós vamos para a segunda parte do vídeo Vamos mostrar como fazer essa nessa sé Linda, super descolada Toda forradinha por dentro Vamos fazer nesse... É tipo uma lona, um brim Mas o que vai importar É o material que você queira fazer Você pode fazer no material sintético Você vai ter aí uma infinidade de materiais Que você vai conseguir fazer Vamos fazer num brim estampado Eu acho que dá para mostrar aqui Caso você queira ver a textura melhor Tá certo? Estou tentando mostrar aqui da melhor forma Mas não se prendam a isso Isso aqui eu encontrei na minha região Mas talvez se você estiver em outro local Se você não encontrar Você pode pegar qualquer um que fique A seu gosto, a seu critério Eu vou iniciar com a minha modelagem Que eu vou deixar disponível Para quem quiser fazer É só deixar seu e-mail aqui embaixo Nos comentários Vou iniciar com o corte Aqui você pode cortar Como eu já falei em outros vídeos De várias formas Eu vou cortar com uma faquinha preparada Para a Starret Que é o Starret Em outros vídeos aí você vai encontrar E quem tiver muita dúvida nisso aqui Tiver interesse Quiser cortar em quantidade Aí você deixa o seu comentário Que a gente vai fazer algum vídeo Explicando melhor Para que você saiba Saiba como 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 fazer aí Tá? Mas se você tiver uma tesoura Se você tiver uma tesoura E queira cortar com a tesoura Você pode estar marcando aqui Você risca toda Você risca toda a modelagem Depois vem com a tesoura Vai cortando Se você tiver um cortador circular Também pode Se você tiver um estilete Também pode cortar Tá certo? Eu coloquei minha modelagem Num papel mais grosso Um papel Um papelão que ele dá Mais ou menos Uns 2 milímetros Uns 2 a 3 milímetros de espessura Deixa eu ver aqui Mais ou menos quanto é Olha ele aqui está dando 3 milímetros de espessura Tá? Caso você vá utilizar Um papel mais fino Se lembre Que tem que ter Um cuidado maior Para você não perder Sua modelagem E ter que imprimir Toda vez que queira usar Bom, então Vou iniciar aqui Meu corte Tá? Posicionei aqui Vou cortar Em toda a área Do Todo Vou cortar ao redor Aqui da minha modelagem Ó Cortei Viu gente? Como é rápido Ó Bem rápido Já cortei Ó Tá todo cortadinho Tá certo? É Lembrando que Eu tô cortando um aqui Mas pra adiantar o vídeo Já estou com Dois cortados lá Tá? Pra cada Pra cada necessaire Você vai cortar Duas vezes No material Que vai ficar externo Que pode ser um sintético Pode ser um brim estampado Um brim liso Enfim Vai ficar aí Até o critério Tá? Eu cortei num brim Ou é uma lona estampada Agora eu vou cortar Vou cortar agora O meu Forro Com a mesma modelagem Tá certo? Eu posiciono aqui O meu material Aqui em cima Tá? Vou cortar também Duas vezes No forro Ó Ó Gente Não é rápido Rapidinho Eu cortei aqui Ficou uma parte ali Se na hora que você cortar Não conseguir cortar todo Você volta novamente No mesmo lugar E Que vai dar certo Tá gente? Esse método de corte É É É o mesmo Tipo Que se você for Colocar aí Pra ver vídeos Da Da Louis Vuitton É Como se produz Bolsa da Guth É da mesma forma Tá bom? E todos trabalham Com esse mesmo Estilo de faca Que é uma Faca artesanal Tá certo? Que você vai Tá contornando A sua A sua O seu molde Fazendo com que É Que você faça cortes Bem precisos Porque Quando você vai trabalhar Com bolsa É Você não tem margem Pra Pra entrar Se você entrou Mais de um lado Você tem que entrar Mais do outro Na costura Mas o corte Se você já começou Errando Errando no corte Então Provavelmente Talvez sua bolsa Não fique legal Porque No final Você errando no corte Sem ter mais margem Nenhuma Pra Errar na costura Isso pode complicar Então Por isso Que a gente tenta fazer isso Pra que Chegue nos cantos Bem certinho Aqui o meu corte Bom gente Após Após o corte Eu vou reservar Aqui A minha Vou reservar O meu forro Vou pegar A A A parte Do brim Vou passar uma cola Tá bom Dei uma cola E aí você pode Pegar um Um pincel Tô com a espátula Aqui Vai Passar a cola Mais ou menos Na largura De dois centímetros Vê aí se dá pra mostrar Olha aqui Passei mais ou menos Na largura De dois centímetros Vou esperar Ele secar Tá Eu já estou Com dois Já secos Aqui Olha Que eu já fiz antes E aí a gente vai Orlar Essa bordinha Aqui Tá bom Como é que eu orlo Se você tiver Em casa Algum martelinho Você pode ir Com a ajuda Do martelo Você vai martelando E ele vai Grudando Se lembrem Que tem que esperar Secar Tá Como é vídeo Eu estou fazendo Aqui ainda Com ele Molhado Você tem que esperar Secar Porque essa cola De contato Ela só Prende A partir do momento Que ela seca Tá certo E aí você vai Com o martelinho Vai batendo Vai segurando Vai batendo Que ele vai ficando Caso você não tem Nenhum martelo Vai com a pontinha Do dedo Você vai fazendo Com a pontinha Do dedo Que ele vai Segurando Da mesma forma Como eu já fiz Aqui Após você fazer Este orlado Você vai pegar E vai passar Uma cola Fina Nessa parte Superior Aqui Nessa parte Que eu Orlei Você vai passar Uma cola Fina Com a pontinha Com a pontinha Do seu tubinho De cola Você vai passando Aqui em toda A extensão Que isso aqui A gente vai Isso aqui vai ser Necessário Para que eu possa Prender O meu zíper Ó Já tirei Aqui Já tirei Aqui Um Um pedaço De zíper Ele está Ele está na medida Gente De 23 cm Já passei Aqui a cola Vou pegar Aqui um outro Pedaço Olha Você vai passar A cola Em toda A lateral Do zíper Ó Toda Essa extensão Aqui Você vai passar Uma cola Bem fina Deixa eu fazer Para mostrar Olha aqui Passa de um lado E passa do outro Ok Espera secar Tá Você vai cortar Gente Mais dois pedaços Dois pedacinhos Com tamanho De Quatro Por Quatro Tá certo Vai cortar Mais dois pedaços Quatro Por quatro Vai passar A cola Na beiradinha De dois centímetros E vai fazer O mesmo procedimento De orlar Nessas laterais Tá bom Igual eu acabei De fazer aqui Com A minha bolsa Agora Eu vou Olha aqui Tá vendo Essa partezinha Do zíper Gente Olha aqui Tá vendo Aqui No que eu vou mostrar Para vocês Eu fiz diferente Eu tirei aqui Uma tirinha Que ela tem Você vai orlar Vai fazer um orlado Que ele vai ser Igualzinho Vai ser um orlado Unido Que ele tem Dois centímetros Ó Dois Por Quarenta Tá bom Ó Porque aqui a gente vai Dobrar ele Deixa eu mostrar Aqui melhor Para você entender Olha como é feito Eu coloquei Um ribitzinho Aqui na Na ponta Tá certo E aqui Tá o carrinho Aqui tá o cursor Né Coloquei um ribitz Essa aqui seria Uma forma mais simples Um Um cursor Mais simples Tá Que deixaria Sua bolsa Mais Com custo Menor Esse aqui Dá um pouquinho Mais de trabalho Mas você vai ver Que no final A bolsa Vai ficar Muito mais bonita Tá bom E agora Nós vamos Passar Para a Máquina de costura Que toda a parte Agora de finalização É tudo Agora da costura Ok Vou Chegamos aqui Na Na máquina Agora Gente Eu vou Colocar aqui Meu cursor E em outros Vídeos Aí Nosso Você vai ver Com mais detalhe Colocando o cursor Tá certo Olha aqui Você coloca Um lado Vem com o outro Ladinho Aqui E empurra Olha aqui Já tá Colocadinho Vamos colocar Essa ponteirinha Aqui Tá certo Nessa As finalizações Do nosso Zíper E Tivemos Perguntas De Como Qual o tipo De linha Que você utiliza Para costurar Qual o tipo De agulha Para materiais Pesados Para materiais Mais grossos Que geralmente Bolsa Você utiliza Materiais Mais pesados Você utiliza Gente Uma agulha Pelo menos Com a numeração Acima da 18 Que já é uma agulha Mais grossa Consequentemente Mais resistente A linha Geralmente Eu utilizo A linha A linha Número 60 Para a parte De baixo E a 40 Para a parte De cima Se você quiser Uma linha Mais grossa Para fazer Detalhes Mais bonitos Um pés ponto bonito Na sua bolsa Tente utilizar A linha 20 Porém Com a linha 20 Não é Você não consegue Fazer o arremate Então toda Toda finalização Tem que ser Um nó Na mão Porque quando você Faz um arremate Com a linha Tão grossa Faz com que Ebole A linha No bloco E aí termina Estragando A sua costura Tá Então vamos aqui Eu vou Iniciar Eu estou com a minha Linhazinha já Enfiada Vou iniciar Aqui Colocar um ponto Mediano Já que isso aqui É uma parte Pequena Olha Vou só Arrematar Aqui Agora do outro lado Estou costurando Estou costurando Com um rodízio Tá Isso aqui é específico Para materiais Que Que prendem mais A máquina Como materiais sintéticos Se você quiser Só não tiver rodízio Só tiver a sapata Você pode costurar Tranquilamente Tá Eu prefiro costurar Com esse rodízio Aqui Eu vou agora Prender Se lembra que a gente Tinha dado cola Aqui no zíper E no E no material E no brim Tá Eu agora vou Posicionar ele aqui Olha Vou aqui Onde tinha dado cola Para poder prender Vai ficar mais fácil Né E aí Vou colocar Vou colocar O meu forrinho Embaixo Olha aqui Coloquei lá Posicionei ele aqui Para ficar igual E vou costurar Dessa forma Aqui Aumentar meu ponto Já que agora Eu vou costurar Numa parte maior E para o ponto Ficar mais bonito Ó Dou arremate E volto Costurando Tá Se lembra Vai lá Pega seu forro Para ele ficar Igualzinho Aqui ao zíper Na parte de baixo E aí você vem Costurando Chegou no final Arremata novamente Olha como vai ficar Olha aqui Ficou assim Isso aqui você vai passar Para baixo Depois Tá bom Vamos fazer isso aqui Do outro lado Ó Pego Pego essa parte Deixo igual A outra E vou Colocar Aqui Na cola Da mesma forma Pego O forro Puxo esse forrinho Para cá Que eu já costurei Esse aqui Eu vou colocar Do lado oposto Que é para ficar O sintético Tá Ou O brim O que você estiver Utilizando aí Ó Deixo ele igual Vou deixar ele aqui Igual Ao zíper Né E vou vir costurando Arremata no início E no fim Olha aqui Eu estou Arrematei no início E no fim Olha aqui Como ele vai ficar Ó E aí você vai virar Um para cada lado Viu que eu já deixei Livre Já deixei livre Aqui O meu zíper Não é isso? Agora Nós vamos fazer O Fechamento Tá? Vou pegar aqui Ó O meu forro Vou igualar Dos dois lados E do outro lado Eu vou igualar Vou deixar igualzinho O meu Brim Né E vou fazer uma costura Toda do início Ao fim dele Costurei um lado Costurei um lado A largura A largura Gente Se você tiver Hábito De costurar Um centímetro Na lateral Você tem que fazer Toda a bolsa Com centímetro Se for Um pezinho de máquina Como o pessoal fala Por aí Que ele dá Meio centímetro É só você iniciar Com o meio E vai fazer A bolsa inteira Com o meio Isso aí não vai fazer Diferença Vai fazer Só você ficar Um meio Centímetro Maior Ou menor Que não vai fazer A menor Diferença aí No resultado Do seu produto Vamos agora Fechar o fundo Sempre Fazendo Retrocesso Arremate Não esqueçam Vamos fazer Agora Se lembra Daquela partinha Da modelagem Que é a caixinha De leite Que isso aqui Vale para Bolsa grande Bolsa pequena Você deixou Aqui Você já consegue Fazer o fundo Só fazendo Aqui Ele já dá A abertura Se lembra De deixar Aqui Meio Com meio Tá bom Costura Com costura Aqui Vira Aqui Vira Aqui A partezinha Dá o arremate E ó Vem aqui Até o fim Fiz de um lado Vou fazer Do outro Arremata Se tiver Alguma rebaba Aqui Que você Queira Tirar Você pode Tirar Ó Do outro Lado Ok Gente Nessa partezinha Aqui É A gente vai Fazer a caixinha De leite Mas vai deixar Um espaço Aqui Para Poder Desvirar A bolsa Tá Eu vou baixar Um pouquinho A minha Vou baixar Um pouquinho O meu rodízio Porque Ele Tá Ele tá Regulado Para Materiais Mais Pesados Tá Como eu vou Trabalhar Com material Mais leve Eu vou Dar só Uma Regulada Aqui Para ele Descer E poder Segurar Mais Tá Já Regulei Bom Vamos lá Eu vou Costurar Só Imagina aí Uns 4 Centímetros Tá Acabou Minha Bobina Deixa eu Dar uma Olhada Não Vamos lá Eu vou Costurar Agora Deixa eu Puxar A bobina Ó Vamos Costurar Agora São Uns 4 Centímetros Tá Para eu Poder Fazer A minha Caixinha De Leite Também Deixa eu Puxar Deixar Maior Pronto Dei um Arremate Aqui Nessa Parte Vou Fazer Do Outro Lado Eita Saiu A Linha Vamos Vamos Colocar A linha Aqui Olha Aqui Arrematei Vou Fazer Agora A caixinha De leite No Meu Forro Tá Tira Tira Aí A rebaba Ficar Se quiser Também Se não Quiser Isso Vai Ficar Para Dentro Não Vai A pessoa Não Tem Acesso A ver Isso Aqui Tá Pra Quem Você Vender Eu Não Sei Se Eu Acho Que Não Falei No Início Do Vídeo Mas Esse Forro Que Eu Estou Utilizando Gente Ele É Um Forro 100% Poliéster Tá É Um Tactel Mas Pode Utilizar Uma Popeline Uma Tricoline Um Cetim Que Você Achar Mais Interessante Tá Olha Gente Agora Eu Abri Aqui O Zíper Tá Certo Deixei O Zíper Todo Aberto Aqui Dentro Da Bolsa E Vou Desvirar Agora O Forro Eu Vou Passar O Forro Todinho Por Dentro Vai Com Calma Para Não Machucar Para Não Machucar Para Não Rasgar O Seu Forro Que Ele É Bem Delicado Tá Certo Vou Vestir A Bolsa Inteira E Já Vou Pegando Aqui Para Desvirar Tá Certo Com Cuidado Passo No Meu Zíper Olha Aqui Vou Fazendo Aqui Assim Com Dedo Vou Passando Ela E Ela Já Vai Ficando Com Cara De Bolsa Já Vai Ficando Com Cara De Nesse Pronto Virei Olha Olha Como Já Ficou Linda Já Tá Praticamente Pronta Aqui É Só Você Ir Fazendo Esses Cantinhos Você Vai Empurrando Para Fora Já Ficou Pronta Porém Aquela Partezinha Que Faltou A gente Deixou Aberto Para Passar A gente Vai Ter Que Fechar Né Fiz Aqui Os Cantinhos Olha Você Coloca Aqui A Parte Cortada Para Dentro E Você Vai Dar Uma Costura Por Fora Tá Na Sua Casa O Interessante É Que Você Mude O Tipo De Linha Para Ficar Um Produto Mais Bem Acabado Tá Certo Você Coloca Uma Linha Que Fique Bem Na Cor Do Seu Material A menos Que Você Queira Fazer Uma Costura Interessante Que Fique Bonita Que Eu Acho Que Não Teria Necessidade Nem Tem Como Fazer Que Ela Fique Bonita Aqui Eu Acho Que Se Utilizar Uma Linha Que Fique Mais Discreta Possível É Melhor Para Não Demorar Tanto Com Esse Vídeo Eu Vou Costurar Com A Linha Que Eu Estou Aqui Mas Na Sua Casa Faça Com A Linha Que Chegue Mais Próximo Tá Então Coloquei Aqui Para Dentro Tá Certo Os Dois Lados Vou Alinhar Aqui Vamos Levantar Aqui A Agulha Arrematei E Vou Vim Fechando Ela Toda Vamos Lá Arrematei Olha Aqui Retiro Todo O Excesso De Linha Olha Aqui Já Fiz O Fechamento Do Fundo Da Minha Necessaire Tá Bom Aí Você Coloca Para Dentro Deixa Arrumar Aqui Direitinho Que Eu Vou Mostrar Como Ela Vai Ficar Por Dentro Deu Para Pegar Gente Ó Pronta Rápida De Se Fazer Linda Aqui Você Consegue Ter Dezenas Centenas De Modelos Basta Utilizar A sua Criatividade Tá Mudar O Material E Eu Vou Te Falar Quanto Custou Por Quanto Você Vai Conseguir Vender Tá Para Ter Aquela Renda Extra Ou Principal Que Que Você Tanto Sonhou Tá Bom Então Vamos Lá Vou Voltar Aqui Para Minha Bancada Então Gente Terminamos De Fazer Aqui Essa Nessa Essay Mostrei O passo A passo Dela Temos Essa Outra Aqui Que Foi Mostrada Já Que Foi Postada Inclusive Em Aulas Separadas Para o Víde Não Ficar Tão Longo E Vamos Te Passar Aqui O Custo Né Lembrando Que Agregamos Já Com Esse Com Essa Alcinha Aqui Que Já Deu Um Charme Já Deu Requinte A Bolsa Nessa Se Você Dependendo Da Sua Criatividade Já Coloca Uma Plaquinha Já Consegue Fazer Uma Bolsinha Mais Casual Para Você Sair Para Uma Baladinha Depende Do Material Que Você Vai Utilizar Aqui Colocar Uma Alça Enfim Vai Ficar Pela Sua Criatividade Tá Mas Essa Necessaire Você Encontra Por Aí Facilmente Gente A 30 Reais Sendo vendida No mercado Facilmente Muito Barato Tá Você Não Encontra Menos Que Isso Diferente Dessa Aqui Que A Gente Mostrou Que Ela Teria Um Custo Em Torno De 4 Reais Isso Eu Estou Tirando A Mão De Obra Que As Vezes É O Que Vai Mais 6 Reais Com Esse Material Que Eu Estou Utilizando Tá Dependendo Do Material Ela Pode Que Você Vai Utilizar Ela Pode Sair Mais Barato Mais Caro O Custo Que Eu Tirei Foi Só Zíper Cussor Ribite O Sintético O Brinho Que Você Vai Utilizar E O Forro Tá Não Tá Em Mão De Obra Você Consegue Facilmente Gente Pra Quem Tá Aprendendo Consegue Facilmente Fazer Em Torno De 4 Bolsas Dessa Aqui Por Hora Se Você Trabalhar Duas Horas Por Dia Fazendo Essa Nessa Cé Né Você Vai Tá Fazendo 8 Bolsas Com Preço De Venda 30 Reais Você Vai Ter Um Lucro De 24 Reais Por Bolsa Se Você Trabalhar 22 Dias Você Vai Tá Ganhando 4 224 Reais É Impossível Não Então Use Sua Criatividade Né Vai Lá Coloca Um Material Diferente Faz De Uma Forma Diferente Aí Tira Uma Foto Bem Caprichada Vê Um Local Legal Pega Seu Celular E Tira Com Fundo Bonito Que Fique Bem Que Valorize Se Sua Necessaire For Mais Estampadinha Tenta Tirar Com Fundo Mais Limpo Mais Liso Tá E Você Vai Conseguir Fazer Um Bom Dinheiro Vendendo Na Escola Do Seu Filho Dando Para Uma Irmã Que Está Sem Trabalhar Também Que Possa Você Diminui Um Pouquinho O Seu Lucro E Vai Ter Uma Vai Ter Condição De Vender Muito Mais Tá E Assim Você Vai Ter Aquele Dinheiro Que Você Tanto Esperava Para Pagar Escola Do Filho Material Do Filho Plano De Saúde Enfim A Gente Sabe Que Para Quem É Dona De Casa Não É Fácil Dinheiro Chegar Até O Fim Do Mês Não É Fácil Dá Para Você Completar Seu Mês Com A Renda Que Você Já Tenha E Muitas Vezes Você Nem Consegue Sair Da Sua Casa Para Trabalhar Porque Ainda Tem Um Filho Pequeno E Tem Que Tomar Conta Então Essa É Uma Forma De Você Ganhar Um Dinheirinho Trabalhando Da Sua Casa Tá Bom Então Deixe Seu Comentário Dá Um Like Compartilha Com Para Você Em Relação A Bolsas E Acessório Em Couro E Sintético Tá Bom Até Mais